Ira do Cleiton, apoio autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, mercado Queiroz, distribuidora e mercearia Resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Em Miração do Oeste tem Hotel Deodato. Sinta-se em casa. Fone 99990-4669. Próximo a rodoviária. Hotel Deodato. Estamos em frente ao 17º Batalhão da Polícia Militar, onde está acontecendo o patrulhamento rural. A equipe do GAP, grupo de apoio, está nessas regiões e tem um recado especial a todos os produtores rurais, pequenos sitiantes, já montaram aí a sua equipe. Ainda não? O GAP está dando essa assistência aí, monitoramento, as possíveis invasões de terra. E precisar, a equipe do GAP, do 17º Batalhão da Polícia Militar, está aí à disposição. Vamos aí o recado do pessoal, a equipe de apoio GAP, que tem aí para os pequenos produtores rurais da nossa região. Olá, produtor rural. Mas nós, da equipe de pronta resposta, já entramos em campo. E você, já fez o seu monitoramento hoje? Hoje, nós, a equipe do grupo de apoio, estamos em prontidão para qualquer acionamento. Polícia Militar, servirem para mim. Olá, produtor rural. Você já fez a sua vigilância e monitoramento hoje? Nós, do grupo de apoio do 17º Batalhão, estaremos até o dia 19 de dezembro, realizando patrulhamento pelas propriedades rurais, a fim de atender vossos chamados. Nós, do grupo de apoio, estamos prontos para serem acionados a qualquer atividade nas áreas rurais. Polícia Militar, servir e proteger.